O poço parou de funcionar. Será que foi por causa dos meus sentimentos? Isso foi culpa minha. Quando o poço com miossas desapareceu, eu me vi sozinha e perdida na escuridão, triste e com medo. Mas depois, na verdade, eu percebi que passei três dias presa naquela escuridão. Coitada da mamãe do sonho do povo, quando eu não voltei, eles se sentiram tão tristes e com medo.